Olha só, são acho que 5 da tarde agora, 5 e meia mais ou menos E a gente tá indo dar uma volta pra mostrar pra vocês também E pra ver como é que é essa parte aqui da praia na maré baixa Olha só como ela tá bem baixa a maré aqui Olha só, hoje lua cheia, então ela tá baixando muito mais Olha só, normalmente a gente não vê aquela boia amarela ali, ó Deixa eu dar um zoom aqui Ali, tá gigante a boia, mas normalmente a gente não vê ela Olha só, tá bem baixa a maré A gente vai mostrar pra vocês aí Infelizmente, né, bastante lixo Essa parte, olha só, bastante garrafa E essa parte ela é coberta todinha por mar Quando a maré tá cheia Vai até lá embaixo, lá E ali, a gente pede pra vocês tomarem cuidado se forem andar pra lá Atravessar, atravessar aqui Porque tem ainda animais ali, né Tem uma parte, com aquela parte ainda, as pessoas não pisam e tal Então tem bastante cirizinho, bastante ainda tem peixinho A gente viu nadando no meio dessas piscininhas que formam aqui Então toma cuidado se você for andar aí pra não pisar Em cima de algum desses animais aí Primeiro pra não danificar e depois pra não machucar seu pé, né? Pessoal, aqui já começa a chegar perto da praia dos macacos A praia que a gente fala que a gente não gosta de ir porque ali é tudo bagunçado A galera dá tudo de bebida pra eles A praia normalmente fica ali atrás Naquela parte ali atrás Mas é, às vezes eles correm pra cá E eles atravessam tudo isso aqui E aí tem um macaco ali, ó Tem vários macacos Tem vários aqui, olha lá pra frente Tem uns 15 ali Vamos ver se eles deixam a gente passar Senão a gente pode ir um pouco mais por fora ali pra evitar eles Aí galera, fica a dica aí, ó Pra quem não quiser ir na Monkey Beach lá Dá pra andar aqui e ver os macacos Mas por favor, não tragam comida Não deem comida pros macacos Isso é muito ruim Pra eles, pra você, pro meio ambiente Olha só o pequenininho lá em cima Olha lá Na árvore Então tome cuidado Venham aqui, só olham, só Passa direto por eles Olha o tanto que tem Tem uns 15, 20 macacos aqui Tem uma galera vindo ali, olha lá Tem muitos Beleza? Consciência Só pra olhar Vem olhar, tira a foto e vai embora Tem um long tail encalhado aqui também, olha lá O cara mandou um miguezinho pro chefe Ei, chefe! Não calhou o barco aqui, mano Não posso ir não Talvez é preguiçoso, galera Vocês vão ver quando vocês chegarem aqui Mas olha só Estrela do Mar aqui, galera Esperando a maré voltar Pra ela poder tomar a vida Parece uma borracha, velho É muito engraçado Linda Importante, hein? Viram a Estrela do Mar Viram vários bichinhos no chão assim É bonito Tem coisas que a gente tá vendo aqui agora Que a gente só vê quando tá mergulhando Ou fazendo snorkeling numa área muito específica Galera, não encostem em nada que tiver no fundo do mar Porque você pode acabar quebrando e machucando Galera, essa praia teria tudo pra ser uma praia linda Pra gente chamar ela Se não fosse isso Olha isso Quanto lixo, galera Tipo, a gente Nessa volta a gente tem se decepcionado muito aqui Com o Pipi Com as pessoas que visitam o Pipi Com a Tailândia Porque olha como tá a destruição Muito plástico Muita garrafa Muito papel Roupa Isopor Tudo jogado no chão, galera Olha isso Olha que merda Que merda Que merda A gente tem realmente Ficado muito triste com o que a gente tá vendo aqui A gente se iludiu um pouco no ano passado Mas essa volta tem sido bem Não sei nem o que dizer Foda No ano passado, galera A gente teve aqui com a gente O Paulinho Vilhena Que fez o passeio e tudo mais E esse ano ele tá em Fernando de Noronha A gente tá acompanhando E ele tá fazendo um projeto muito legal Que é de limpar as praias ali do Nordeste do Brasil Falando de Noronha e tal E uma coisa Uma das coisas que ele fez É que, galera Se cada pessoa recolher Três Três partes de lixo Três peças de lixo do chão A gente consegue ajudar em 80% 90% no meio ambiente Então vamos fazer a nossa parte aí E tentar ajudar e limpar um pouco E não só curtir esse marzão azul Mas tirar alguma coisa A gente sempre tenta fazer nas praias ali Mas o que a gente tá vendo aqui É muito triste, velho É muito lixo Muito plástico Vamos parar por aqui agora Porque essa parte aqui Tá mais preservada ainda Dos corais E dos bichinhos ali embaixo Mas olha só Aqui atrás Já começam as praias dos macaquinhos ali Aquelas que a gente não gosta Lá no canto é onde eles se aglomeram mais Tá Mas não deve ter muitos Porque eles estavam pra trás Onde a gente passou lá A gente vai ficar por aqui Olhando um pouco Curtindo um pouco do ar fresco Tá bem gostoso E vamos começar a voltar pra lá Pra Pipidon Mais um dia aqui agora galera Voltando ali pra Nice Beach Pipidon E vai ter muita coisa lá no nosso canal do Youtube Vai ter um vídeo de hoje Também bem legal lá De drone E vai ter também No IGTV No IGTV aí Então vocês podem arrastar pra cima aí pro Youtube Pra vocês ficarem ligados Já tem outras dicas de restaurante Hostel Outras dicas gerais Daqui da Tailândia Da ilha Então arrastem aí também Pra ver O nosso canal do Youtube Beleza E continue acompanhando a gente aí Valeu Tchau Tchau Tchau